O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! E aqui nesse vídeo a gente vai ver os ciúmes de Capricórnio, Aquário e Peixes! Mas antes de começar a falar, quero falar que esse tipo de vídeo vai ser podcast, porque vários problemas estão acontecendo na minha vida pessoal, e PC quebrando, internet também, trocando de cidade também, é muita bagaceira. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor isso para vocês, que espero que vocês vão entender, já venham avisando a cada vídeo que eu venho postando, as mudanças que eu estou fazendo também, com certeza é para melhorar, tá? E eu peço compreensão de vocês, então já avisando desde já, se você não gosta de podcast, pode abandonar esse vídeo agora, tá? Pode fechar, eu não ficarei chateado com isso, e você que está comigo sempre, muito obrigado! Você é uma pessoa sacana! Sem mais enrolação, bora! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie! O único que põe o seu produto em evidência, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie! Vendendo a sua ideia! Vendendo a sua ideia! Compartilha Simplesmente E esse é um tipo de vídeo chamado De podcast Não precisa você ver Apenas ouvir Vai ficar passando aqui uma gameplay de fundo Pra tela não ficar preta E o que vale é a mensagem De voz O ciúme de capricórnio 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 Vamos ver aqui como é que é o teu ciúme Se tu é exagerado Ou se não O ciúme de capricórnio Seu lema é Primeiro Observo Em seguida Vem os ciúmes Depois o silêncio Sei não Mas sei lá O capricórnio O capricórnio não se dá muito bem com essa história de ciúme não Na verdade Todos os signos não se dá bem né Ciúme acontece praticamente do nada Pelo menos é o meu ponto de vista O capricórnio não perdoa Ser traído De forma alguma Não aceita ciúmes de nenhuma forma Mas vive tendo crises de ciúme terríveis Com quem gosta Ai 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 Eita bagaceira Aí ó Depois os capricornianos ficam falando que não é ciumento né Vamos lá Se você Perguntar a um capricorniano Ele vai afirmar Que não é ciumento Nem de longe Eu não sabia dessa não Foi bom eu saber Que aí a gente sabe Que a pessoa está sentindo ali um ciúme né Mesmo ela dizendo que não Que não Que não Que não Aham Sei O conselho Não costuma Se dar muito bem Com pessoas descontroladas E muito ciumentas Isso pra mim É uma qualidade Mas Com algum sacrifício Consegue compreender Uma manifestação de ciúme E fingir Que não o viu E que nem entendeu Epa 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 Caramba O ciúme de capricórnio Foi leve Não foi tão pesado assim Como eu imaginei não Foi leve Foi de boa Dá pra aguentar assim O ciúme de capricórnio De boas mesmo Sem frescuras E esse Foi O ciúme de capricórnio E vamos pro próximo né Pro aquário Youtubecast O curso completo Seu politicamente correto Aqui no canal Bala de sacana No Youtube Tommmais Card passando aqui em cima E link na descrição O ciúme de aquário O ciúme de aquário Como será o ciúme de aquário Hein Como será Seu lema é Se algum dia Eu tiver ciúmes De você Sinta-se Estupidamente Importante Na minha vida Quase Eita Que nem consegui Fazer um gritinho Aqui Pra você Que é de outro signo Que já ouviu Esse lema aí Então você Já fica sabendo Que Se um aquariano Sente ciúme É porque Realmente você É muito importante Na vida daquela pessoa Isso é uma qualidade Ou uma prioridade Eu não sei né Isso eu deixo Pra você Aquariano Responder O aquariano Se sente diferente Porque É diferente Mesmo Ó Isso aqui Pra mim Eu posso dar Minha opinião Sincera Realista Isso Aqui É com certeza Uma qualidade O aquariano Não é Que não tenha ciúme Mas É autoconfiante E tranquilo E ao perceber Ao sentido De insegurança Com a pessoa Em que a ama Vai logo Conversando Sobre o seu relacionamento E tenta resolver Da melhor forma Outra qualidade Que eu encontrei Aqui no aquariano No ciúme Porque se o ciúme Delas já É Deixando a pessoa Bastante importante Pra ela É uma qualidade Até agora Eu não vi Nada de pesado Aqui Eu acho Que o aquariano Dentro desse tema Vai ser O mais leve Até agora Até o momento Mas vamos que vamos Conselhos Costuma fugir De pessoas Intensas demais Neuróticas Demais E descontroladoras Qualquer manifestação Mais intensa Das emoções Os tipos de processivos E obsessivos Pode fazer Um aquariano Correr Para bem longe Então já fica Fica esperto Você que é de outro signo Para Quando acontecer Esse tipo de coisa E para não acontecer Esse tipo de coisa Fiz uma confusão Da porra Aqui Eu acho que você Entendeu Mas esse Foi o senhor Homem de aquário O mais leve Até o momento E vamos ver o próximo Que é o de peixe Se é pesado Ou não Simpatizando O quadro De simpatias Aqui no canal Valde Sacana No Youtube Simplesmente Diferente Card passando Aqui em cima E link Na descrição O ciúme de peixes Pisciana Peixe 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 Será que O ciúme de peixe É pesado Se não é É o que a gente Vai saber aqui Agora Nessa bagaça Seu lema É Não é ciúmes É só cuidado Para não perder Aquilo Que foi difícil De achar Isso Para mim É uma desculpa Desculpa Rafa É uma desculpinha Básica Que o pisciano Deu aqui Nesse lema E o pisciano É um dos signos Mais sensíveis E também Um dos mais ciumento Eita porra Está começando A ficar pesado O de peixes Então provavelmente Vai ser pesado Que até o momento Foi só o de aquário Que foi leve O de peixe Está pesado Por enquanto Está começando Vamos lá O pisciano É sentimental Sempre fica arrasado Ao saber De uma traição Ou suposta traição Começa a sofrer Vamos O pisciano Seja como for Sempre acaba Sofrendo demais Foi o que acabei De falar aqui E a gente vai ver O conselho O conselho O pisciano Compreende Até demais Qualquer manifestação De ciúmes Porém Não esquece E pode querer Dar o troco E isso pode Tornar o relacionamento Quase neurótico Um acusando O ciúme No outro Epa 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 Tá aqui Nas pesquisas Que eu fiz Não Esse aqui É de balde sacana Pra você Ok E esse foi O ciúme Desse Tri Mega E tem muito mais Aí no canal É só dar uma conferida Aí que você vai Adorar Só temas pesados Ok Vídeo Todos os dias Então Se inscreve Aí Falou So body E E E I'll be waiting from those to them Baby, I'm right here